Opa galera, aqui é o NanoPlay e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Poked Edition. Antes de falar sobre o assunto desse vídeo, eu convido vocês a assistirem esse vídeo que vai estar aparecendo aqui agora de uma série surpreendente de DinoLand 2. É uma série de dinossauros, tem muito terror dentro dessa série e muita coisa bem bacana. Eu convido vocês a assistirem, tá aí o link no vídeo, basta vocês clicarem nele ou também nos cards que vão aparecer no cantinho pra vocês, já deve ter aparecido, é só vocês clicarem no izinho dos cards e também eu sempre deixo na descrição do vídeo as playlists de todas as séries do canal. Então galera, aproveitem, assistam as outras séries do canal, tem muita coisa bacana pra vocês verem. Ó, não se esqueça aquele likezão bem gostoso, tá com aquele dedão lá naquele likezão e compartilha também pra ajudar pra caramba e bora lá saber mais informações sobre o MCP 0.14.0. Bora lá pro episódio! Eu tô aqui no servidor super massa de Hunger Games, eu não vou jogar aqui hoje, depois um outro vídeo eu posso até jogar pra mostrar pra vocês, acho que eu já mostrei esse servidor pra vocês, um servidor muito da hora, tem a EA Play Vista pra vocês assistirem os outros vídeos de MCP. E galera, hoje eu vou falar sobre a versão 0.14.0. Já saiu a beta 1 e beta 2 e hoje saiu a versão beta 3 de teste, vocês vão poder testar. Quem tem a versão original vai poder testar, então aproveitem. Nesse horário que eu estou, a versão ainda não está disponível direito pra todo mundo, é bem provado que nesse horário que vocês estão vendo o meu vídeo, já dê pra vocês baixarem. Então aproveitem esse momento galera, eu vou deixar o link oficial da Mojang falando sobre esse assunto e se vocês quiserem baixar, pelo que eu vi aqui, é só vocês baixarem pelo Google Play Store. Pra quem tem, lógico, Minecraft original. Então aproveitem galera, testem o seu Minecraft e bom jogo pra vocês. Mas, agora a versão oficial, eu acho que vai sair, não é certeza, eu acho, porque eles nunca falam uma data confirmada de quando é que eles vão lançar a versão oficial que vai sair lá no seu Google Play, mas eu acho que vai ser lá pra metade de fevereiro ou antes. Eu vou fazer uma coisa, vamos ver se a gente descobre a data oficial mesmo que vai ser. Eu vou pedir pra vocês chutarem uma data, vamos ver quem vai conseguir aproximar da data mesmo que eles lançarão oficialmente o Minecraft PE 0.14.0. Escreve aí nos comentários galera, eu quero ver vocês em peso comentando. Eu tô super ansiosa pra ver essa versão, da mesma forma de vocês, porque eu vou trazer uma gameplay, uma série da versão 0.14.0. Galera, comentem aí se vocês querem mesmo que eu traga pra vocês a versão 0.14.0, Vanilla mesmo, uma série nessa versão, tá bom? Então é isso galera, vou deixar na descrição do vídeo o site da Mojang que eu estou analisando pra ver se realmente saiu a versão beta ou não, quando é que vai sair, qual foi a data que saiu a versão beta 1, 2 e também a versão, as outras versões 0.13.0. Vou deixar aí pra vocês darem uma analisada. Então é isso galera, vou ficando por aqui, um grande abração e fui! E aqui é o que faltou, vou colocar um dinossauro aqui. Errei!